Não tem isso aqui, nenhum ser vivo, vivo e plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Vai que vai escorrer? Sangue! Eu chego pra ocasionar aqui nesse boom-bap Mostrando pra você que cê não sabe fazer rap Sempre mostrando que se desloca É o shade, o boneco de posto com o cabelinho do mota Você não pega essa atividade, meu mano, que eu chegar aqui na construção Na verdade, você não pega atividade que quando eu elevo o nível, cê não tem elevação Por isso que eu mostro que é sem pudor Elevação e construção, né Bob, construtor? E aí, quem vai compartilhar, não é fraude? Pegou uma aula de ataque? Uma aula de ataque rimando às vezes Faço o freestyle pesado, chega cheio de chegue Mas, sinceramente, que eu mando às vezes Solo de Bob e eu tô preferindo o Bob Tese apresentando Aê, na moral Fazendo ritmo e coisa que eu faço nesse mental É o cabelinho do mota rimando Hoje é a Let'si Mas eu não sou oposto, boneco oposto ao vértice Mas calma, que eu faço rima Fazendo ritmo e poesia Eu mantenho minha disciplina Por isso que eu sou consequente Vou ter que mostrar quem é o dono da bola novamente Tem que precisar pedir barulho pra batalha, certo? Vai, rapaziada Por ordem de rima Quem gostou da rima do peixe faz barulho Diferentemente, quem gostou das rimas de shade faz muito barulho Peixe Com vocês shade 1 a 0 E tudo que vai Volta! É a falta Agora era a mãozinha Ah, ele não pediu? É porque aqui é diferente de lá Às vezes pra ele apareceu Da onde? Não, acho que você ouve daqui a frente Ah, é, isso é verdade O, 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 o A forro da vaide Nós é cachorro vira lata Nós mija no hidrante O que vocês querem ver? Sangue Eu só levanto a mão Que passou desodorente O que vocês querem ver? Sangue Só passo meio de tarde São XY Pressingas Peixonal, tá redecorada, peixenal, tá mais de palco Pra você aprender, fazendo ritmo e poesia Eu tô batendo em você, aí, faço aqui na função Isso daqui é estadual, seu nemo não correu desse tubarão Já deu parar o seu lado, faço ritmo e poesia Pelante o legado, sinceramente, né mano? Se rimando hoje é sânica, por isso que hoje Você é nemo e eu sou laranja mecânica Você quer falar de ser notado? Por isso que eu sempre vou mostrar o freestyle que se desloca Tanto de falar de ser notado? Você quer ser poxa crush, porra, mas a crush nunca te nota E aí, você não aguenta assim? Você gosta do Bob e da aldeia, isso é verdade? Dá hora ou pau no cu, porque você não cola lá de segunda-feira O cara não te dá oportunidade Vá ovo dos caras mesmo, aqui nessa sessão Não vou falar nada, mas Guarulhos é o caldeirão Terceiro! 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 Mais bola! Terceiro! O que é esse caralho? Meu Deus! O que é terceiro ótimo? Jogou bater a cor no banco de sessão Ligeiro, velho, ligeiro Aê, 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 sem maldade, sem maldade, sem maldade Todo mundo coloca a mão pra cima, sem maldade, é vibe pra cima Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo e vem, vem, vem Uou, 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 uou Aê, 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 sinceramente, aê, aê, sinceramente, João Aê, falando que dou oportunidade, né, não Pra mim, sinceramente, truta, eu chego na função Tá se vangloriando por dar oportunidade, né, não Deus já faz isso, essa aqui é a função Não tô me vogariando, não, aqui nessa sessão Eu sempre vou mostrar o freestyle que é escuridão É que cê não entende nessa sessão É que eu sempre dei a voz, mano, pra fazer rap no calçadão É, rap no calçadão Faço freestyle perante a improvisação Rap é sabota, então calce, ô Mas hoje você é fraco, corto você e não calce, ô Legal, pode ter certeza, amigo Eu sempre vou mostrar que a sua ideia é fodida É fácil colar em lá estudantes depois dos 30 mil Depois que toda a história já foi construída Aê, 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 pode pá, pode pá, pode pá Aê, sinceramente, mas isso é batalha Mas isso daqui é batalha Ô vagabundo, cê construiu a história Apresentando, gritando para cima no fundo Então, aê, sem maldade, eu chego na trajetória Mas vamos desmerecer sua história Mas cê não tava no início, na sessão Quando a gente tava na praça dos estudantes Escudando barulho de busão E aê, por isso nessa sessão Ir escutando o papo de falador na multidão Mano, sinceramente, isso é verdade Fácil ser apresentador, puxar o papo da plateia E depois dar oportunidade Mas sério, e manda hoje é o truque Porque o que te faz sempre foi o Jayaluk Você que começou, não engatilha Trouxe o Jayaluk de visibilidade Essa bolinha Tomar no seu cu Eu trouxe oportunidade Você não é o de escuro Aê, rapaziada Barulho com a batalha, sem maldade Aê, rapaziada Por causa de rima Quem gostou da rima do Jayaluk faz barulho Diferentemente Quem gosta das rimas de peixe Faz muito barulho Aê, rapaziada Faz tempo que eu não ganho a batalha aqui